Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxid Not Included na nossa base quebrando gelo, beta da DLC 2 que está por chegar, portanto nem todo o conteúdo ainda está disponível, é bom sempre frisar isso, opa que bioma é esse aqui? Oxe, um bioma de floresta? Aqui embaixo? Não tem pipe nesse mapa, tem pipe aqui, pô, vamos descer e continua descendo o cano de líquido, assim, cada vez mais descendo, vamos descer, vamos descer, aqui eu preciso ligar tudo na eletricidade que faltou, né, aqui, e aqui logo de uma vez? Já tem algum traje? Não, nunca foi feito nenhum ainda, deixa eu ver aqui, trajes, vestimenta, não, só suéter, terno elegante e amigo balão, amigo balão? Amigo balão não é de debug? Acho que não, né? Não, não tá aqui, a outra estrutura de... é essa aqui, né, é faixonador de roupas, mas não faz sentido porque ele troca a roupa do... que o duplicante tá? Põe aí, vai. E vamos continuar as pesquisas, o que tiver pra fazer agora, tanto faz. Vamos tirar essa água poluída daqui, ó. Tem 3 toneladas de água poluída. Nossa, o rate de... de evaporação? Caramba! Saindo de 100 em 100 gramas? Ô, louco! Vou mover ele mais pra um friozinho aqui, ó. E aí ela congela logo, porque aqui já tá quente, né? Vamos ver como é que tá o meio da base. É. Tem uma esquentada. Eu acho que eu vou trocar... Como aqui o frio tá se mantendo, provavelmente por causa do... Eita, pô, boa reação alérgica aí, ó. O que mais que tá causando reação alérgica além do... Deixa eu ver. Mano, que eu saiba, a reação alérgica é só o... é só o germzinho lá de ar lá, que eu saiba. É, aqui, ó, 100% pra aroma floral, ó. Tem que ser aroma floral pra pegar a reação alérgica, é obrigatório. Tá ali marcado, é 100%. Mas aonde tem aroma floral nessa base? Tem algum lugar que solta? E também tem outro aroma floral. A planta que solta ele é o broto companheiro. Não tem germes de aroma floral na base. Tem alguma outra coisa que tá causando também, hein? Já fica aí a dica. Vamos fazer aqui um... uma botica aqui. Nem tenho ainda. Pera aí. É que eu nunca faço essa porcaria, né? Então... Ahn... Fica... Onde fica? Aqui, ó. Tá, já vai direto então pra cá, pro traje de chumbo. Pronto. Já pega desde o início. Vamos ver se o oxigênio já tá entupindo. Aí, tá vendo como é que tá aqui embaixo? Pra quem lembra, né? Tava coberto aqui de dióxido de carbono. Agora, como é que já tá? E com pressão de 3kg já de oxigênio. Por quê? Porque quando enche os trajes, ó lá. Aí começa a soltar lá pra frente, ó. E aí tem traje disponível aqui pra todos os dupes. Bom, já que eu comecei a abrir por aqui, vamos abrir aqui então. Já faz o bioescaneamento aí. E vamos continuar a descida. Opa, parece que eu cheguei. Cheguei. Cheguei no petróleo. Aconteceu, aconteceu. Chegamos lá. É um rolê, hein? Não lembrava não que o asteroide era tão grande. Tem coisa que a gente esquece, né? Pronto. Daqui eu... Eu vou descer até onde der? Não adianta eu querer juntar esse petróleo lá embaixo, tá? Porque eu vou ter problema com... Ó o reatorzão brabo aí, ó. Abrir aqui. E abrir aqui. Isso aqui dá pra inspecionar? Dá pra inspecionar. Isso aqui por enquanto não faz nada. Scanner de mãos. Relógio também não. Esse cara dá pra inspecionar. Vários bancos de dados. Aí, ó. Esse aqui faz parte do próximo. Só quando lançar. Inspeciona esse aqui. Nada. Inspeciona esse aqui. E investiga. Show de bola. É uma porcaria de uma árvore bem no caminho, né? Eles não conseguem passar pra nenhum dos dois lados aqui, ó. Olha isso. Aí, agora foi. Vai, gente. Tira o... O tronco aí. Aí. Pronto. E continua descendo, certo? É... Pô, pra acelerar o processo, talvez um trilho, né? Pra levar esse fóssil lá pra cima de uma vez. Mas eu vou ter material? 70 toneladas? Tenho. Lógico que tenho. Já puxa por aqui, ó. Eita! Pomba! Não acaba, mano. Aí, chegou. Puxar por aqui, ó. E aí eu consigo usar... por aqui em algum lugar. Pronto. E aí fica disponível aqui pra gente qualquer material que eu precisar lá de baixo. Pros duplicantes não terem que ficar trazendo na mão. Isso aqui ajuda bastante. A gente pode sair derrubando tudo aqui agora e talvez usar o robozinho, né? O robô... Ele fica no utilitário, né? Aqui, ó. Limpa, limpa. A gente manda ele pegar... Dá pra escolher o negócio? Eu não lembro se dá agora. Eu acho que não, né? Peraí, deixa eu colocar um aqui só pra... Eu relembrar como é que esse troço funciona. Porque tá longe ali, mano. Vai demorar muito pra trazer as coisas pra base. Então eu quero só dar uma adiantada. Certo? Ó o Kusimambaia. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Ó o Kusimambaia. Acabaram com a sua festa. Ah, aqui é o final, ó. Então vamos começar a explorar pros dois lados aqui. É uma linha reta. Pegar aqui, ó. E sair explorando pros dois lados. Aqueles que lutem. Se eu abrir aqui, o petróleo cai aqui, né? Então beleza. Não tem problema. Chegamos até o fundo do problema. Olha o tanto de bicho do óleo. Olha aí. Tem bastante chumbo. Tem bastante tranqueira aqui pra nós brincar. O mais importante era... Mano, olha isso. Será que aumentaram o asteroide? Parece que aumentou, né? A impressão que aumentou, mano. Ah, pra quem não tá vendo, a impressora tá... Tá aqui, ó. Ok. Vambora. Eu acho que eu vou puxar esse viveiro pra cá, viu? Do mesmo jeito que ele tá... Vou puxar ele pro lado de cá. A gente mantém... Tudo do jeito que tá aqui, ó. Escava aqui. Aqui tá mais gelado, ó. Porque ali tá muito perto da base. Já tá dando problema, já. Eu mantenho esse outro viveiro aqui sem problema. E a gente troca esse aqui, ó. Critter Condor eu já posso fazer agora, né? Na verdade. Ué? Ainda não. Não vai sair mais um... Mais uma remessa de pelo, não? Mais uma pesquisa feita. Acho que agora dá pra fazer o... A botica, né? É. Colocar ela aqui, ó. O cabo tá dando problema aqui, mas... Pelo visto ainda não quebrou. Então tá bom. E aí a gente puxa isso aqui pra cá. Tem muito ferro, tá? Nesse mapa. Tem muito minério de ferro disponível. Então pode gastar sem dó aí o minério de ferro que... Que dá bom, ó. Nesse bioma do... Dos Bammoth tem muito. Muito, muito, muito. Mas muito, muito, muito ferro. Muito ferro. Absurdo. E aí aqui a gente já entra... Tá ouvindo um barulho de um... Olha, tá avisando aqui. Que é isso? Tá trocando a cor, olha lá. Que é isso? Aproximando do Malestone. Seria um marco, né? De 100 ciclos. Oh, nossa. Olha lá. Que legal. Tem uma animação agora no ciclo 100. Ih, rapaz. Soterrado, soterrado. Isso ainda acontece, mano? Como é que isso ainda acontece, hein? Como é que isso ainda acontece, desenvolvedores? Ah, o responsável aqui pela... Por tosar esses bichos aqui. Ok. Esse aqui tá separado, tá? Toda essa produção aqui, ela é separada, ó. Então ela tem uma energia só pra ela. Então a gente não precisa se preocupar, porque hidrogênio tem. 63 quilos por bloco. Olha lá, de novo. É, gente. Aí aqui vão ser três espaços pro Critter Condon. Um espaço. Tá aqui. Um. Dois. Três. Oxe, o cabra vai morrer aqui, mano. Largaram o cabra aqui. Urseira. Quase foi. Continuar aqui, né? A escavação tá muito boa nesse mapa, viu? Tô gostando. Os duplicantes tão caprichando. Continuar abrindo aqui. Se der, leva esse bamute pra lá também. Morrendo de fome. Quem tá morrendo de fome? Pedro. Nós temos de alimentação aqui, ó. Pike apples, kiwi. Três. Duzentos e trinta e uma mil calorias. Churrasco. Onze mil. Eu tenho que tirar o churrasco da receita, né? Porque senão eles não fazem. Perdão. Nós não fazem o pemican, que é carne com tallow. Então vamos tirar o churrasco. No more churrasco. Pô, o churrasco é tão bom. Se eu começar a abrir aqui pra... A temperatura tá boa aqui. Vamos colocar mais umas geladeiras aqui e aproveitar. Pra levar esses frutos aqui, esses grãos de trigo da neve. Então eles vão começar a estragar. Os que tão plantado, deixa plantado, né? Aqui eles conseguem descer. Só pra ter acesso, só. Mais algum? Aqui embaixo, ó. Aqui. Aqui eles conseguem atravessar. Atravessa aqui. Aqui eles dão um pulinho macetoso. E aqui nós temos mais um... Esse cabra aqui. Vacilador neural. Muita comida. Quem é que vai ficar na botica aí? Antialérgico. Vai até... Ai, caramba. Semente de seda. Não lembrava. Notiemos. Notiemos, senhor. Deixa eu ver. Seria no bioma de arenito, né? Não tem bioma de arenito nesse mapa. Ora, ora. Ora, ora, Marcelo. Na impressora vem. Me dá o vagalume. Pronto. Aí a gente vai estocando comida ali conforme dá. Abre aqui. Ah, é verdade. Quando eu derreter, essa água vai passar por aqui. Não tem problema. Vamos descer. Vamos ver se eles já chegaram lá embaixo lá nos finalmentes. Ainda não. Olha o núcleo congelado. Menos 152. Quase liquefaz oxigênio. O oxigênio liquefaz a menos 180. É isso, Marcelo? Você tá falando besteira. Menos 180. É isso mesmo. 183. O petróleo tá 84 graus. Se eu jogar esse petróleo lá pra baixo, ele vai congelar todo, tá? Não façam isso. Escuta o titio Marcelo. Não façam isso. Eles construem lá em cima a estação limpa-limpa. Eu não lembro se dá pra escolher. Não. Não dá pra escolher. Eu lembrava que tinha um negócio pra escolher. Mas não. Tô maluco. Então eles pegam tudo que tem no caminho. Teria que fazer várias estações. Aí já não valeu a pena já, né? A gente pode trocar tudo lá por... E pôr pra despejar. É. Até melhor. O que que tá pingando lá de cima, hein? É água. Fazendo gelo. Da onde tá vindo? Da onde tá... Ah, daqui, ó. Tudo bem? Tá virando gelo? Ah, fez aqui a escultura de gelo. What a hoot? Quais são as outras? Olha, tem um Glam Guardian. Isso aqui é tudo do... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui as novidades aqui, ó. Vamos lá. Nos trajes aqui... Aqui, ó. Todos esses trajes aqui, ó. Camisa de hockey é isso aqui, né? É. Com camisa de hockey, ó. Camisa aqui... Essa aqui não. Essa aqui já tinha. Aqui, ó. Camisa de lenhador, ó. Flanela, ó. O que mais? Aqui em cima... Mais nenhuma. Aqui embaixo, mais nenhuma também. Já tem. Aí as partes de baixo... As roupas referentes àquelas camisas, não. Não, não tem coisa nova nas calças. Nas luvas também não tem. Tem. Nas luvas tem várias novas, ó. Luva de frio. Calçados. Nada demais. Os trajes. Tem novidade, ó. Tem esse traje aqui. Só custa R$900? Tem várias opções. A Timotragem agora não tinha tanta. Ah, tá. Custa R$900 esse, R$900 esse, né? E a luva, R$900. Tá. Aí tem os cintos. Aqui, ó. Novidade. E a bota... Então o kit completo, ó. R$900, R$900, R$900. R$900. É isso, né? É isso mesmo. Não, R$900 é o que eu tenho. É... Esses não printam. Tô falando besteira, gente. Esses aqui não printam, tá? Os que printam tem preço, ó. R$7.200. Vai, vai. Vai muito. Esse aqui provavelmente comprando a DLC você vai ganhar esse traje completo, né? Ó, estruturas. A impressora nova, né? Impressora congelada. O que mais? Um novo armazenador. Esse eu já tenho. É... Um fogão novo. Dois fogões novos, né? O fogão a lenha. Que no caso é elétrico, né? Só skin. E o fogão a gás. Papel de parede. Tem mais quatro novos. Esse aqui parece bem legal. Esse aqui. Tá? Obras de arte. Aí, ó. As obras de arte. Essas aqui todas eu já tenho. Disponível. Essas aqui eu não tenho, não. Respostas felizes. Nenhuma novidade. É isso que tem, galera. Pra quem tava curioso. Vamos trocar pra esse aqui, ó. Achei legal. Repintar. Vamos continuar pegando. Os trigo. Continua subindo aí, Marcelo. Começou. Agora vai. Deixa eu ver se eles já chegaram lá embaixo. Lá no fundo. Chegaram. Agora a gente consegue explorar pros dois lados. E ver até onde dá pra ir. Muito fóssil. Muito diamante. Qualquer coisa eu faço. Uma estação limpa, limpa. E vai subindo tudo pra lá, né? O problema do jogo é esse rate, né? Essa taxa de transferência de sólidos, né? É ridiculamente baixo, mano. Ridiculamente baixo. O duplicante consegue vir e pegar... Infinitas toneladas, né? 25 toneladas é o máximo que dá pra ter por quantidade, né? 25 toneladas do material e levar embora. Então vale muito mais a pena você fazer, por exemplo, um armazenador desse aqui, ó. Você faz um armazenador desse aqui. E aí você coloca ele pra pegar só, vai, digamos, fóssil. E aí você junta todos os fóssils daqui rapidamente em um lugar só. Depois você usa a ferramenta de mover para e leva esse fóssil de uma vez com um duplicante só. Tá? E ignora o peso que o duplicante carrega e ignora tudo. Essa ferramenta mover para ficou extremamente quebrada. Extremamente quebrada. Vamos passar a escadinha aqui, senão eles não conseguem continuar. Vai congelar isso aqui, não vai? Não, tá 78. Continua abrindo aí, mano. Vamos pegar a visão do fundo do mapa inteiro agora também. Agora eu fiquei nervoso. E curioso. Acelerar esses processos aqui. Botar esses duplicantes pra trabalhar. Pra descer eles descem num pulo, né? Pra subir. Se eu fizesse um pouco de plástico aqui eu já poderia fazer uma estação de lançamento, né? É que o plástico que eu tenho não dá nem pra começar. Não dá nem pra brincar. E eu nem pesquisei ainda também. Onde tá a pesquisa? Ah, tá quase terminando o traje de chumbo. Mas eu já deveria ter, não deveria não? Aqui, ó. Pronto. Vamos fazer essa. Eu vou fazer o seguinte. Como eu desci a energia aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos abrir aqui. Não, na verdade é aqui, ó. Vou fazer aqui uma fabricação de plástico aqui. Refinar. Refinaria de petróleo. Sem problema, pode só jogar aí, Marcelo. Liga ele aqui. Vamos fazer um buffer. Temperatura vai dar problema, mas... Eles que lutem. Coloca aqui. Não. Esse aqui vem pra cá. E aí a gente coloca aqui algumas prensas que também vão dar problema de temperatura sem... Se não for de aço, né? Mas aí... Eles que lutem. Três, quatro... Faz o que der aí. Vamos abrir aqui uma área maior. Pro gás poder... Se espalhar. É o que eu sempre digo, gente. Produzam. Produzam pra não faltar. Depois... Vamos ver. Colocar tudo isso aqui numa saída só, né? De alta pressão. Até dar algum problema aqui de pressão, meu amigo. 20 quilos aqui. Só que esse cabo aqui, eu vou ter que descer um cabo só pra ele, né? Vou ter que trocar aqui o sistema desse cabo. Eu vou acelerar esse processo aqui logo de uma vez. E aí com esse plástico eu já faço logo a tubulação, né? Pra subir rápido. Onde é descer, eles dão prioridade pra descer pelo poste do bombeiro, tá? Se tiver a possibilidade de descer pelo poste do bombeiro, eles vão pelo poste. Mesmo que esteja usando braqueceira. Falar nesse já dá pra fazer o Critter Condor. Ainda não. Caramba. Tô triste. Tem comida? Só demora mesmo. Escama 68% desse aqui. Ah, eu perdi acesso. Hum, ó o que eu encontrei aqui. Nino Gabriel preso. Pronto. Que bicho feio da bexiga. Tá, pra ele não ficar perdendo muito tempo descendo e subindo a câmera toda hora. Vamos dar um Ctrl 1 aqui. Pra copiar. A impressora é só apertar o H que volta pra lá. Certo? E aí quando a gente aperta o Shift 1, volta lá pra baixo. Então nós temos a base no H. E o Ctrl 1 lá embaixo. Aí, precisa mais ficar. Deslocando câmera aí. Horas deslocando câmera. Olha aí que legal. Glenn Guardian. Vamos lá. Vamos forçar essa produção de plástico. Tá, a energia não tá chegando. Ok. Passamos o seguinte. Eu posso pegar um inteiro desse aqui e levar pra lá direto. Eu tenho material pra isso. Eu vou pegar bastante chumbo. Na verdade eu peguei bastante chumbo, né? Já. Só que se eu pegar chumbo, eles vão trazer lá de baixo pra construir aqui. Então usa esse ferro mesmo. Ferro eu tenho muito. Pega daqui, ó. Com uma ponte. E vai embora. Passa por aqui. Passa por aqui. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. E liga aqui, ó. Eu tenho agora uma só pra ela. Aqui. E aqui achei que ia gastar mais, mas esqueci que eu já tinha levado a maior parte. Achei que eles tinham vindo até aqui pra pegar esse restante desses... Trigo das neves, mas... Achei errado, né? Otário. E aqui. Vocês notaram que o... O Wolframito se tornou um metal... Entre aspas, raro no jogo, né? Porque... A quantidade de Wolframito que tinha antigamente no bioma gelado era comparável à do ferro e à do cobre. Né? Mas eles deram uma miguelada. Apesar que até que nesse aqui tem bastante... Não, não tem, ó. Tá vendo? É mais concentrado mesmo, ó. Antigamente era espalhado por todo o bioma, ó. Porque o Wolframito, aí você faz tungstênio, né? O tungstênio, ele é praticamente aí um dos únicos metais que você... Consegue aguentar temperaturas extremas mesmo, né? No jogo. Vamos ver se sai alguma coisa aqui pra nós na impressora. Ô, Draco. Pegar? Pegar pra fazer mais caniço. Apesar que tem Draco no mapa, né? Ou não? Não vi, pra falar a verdade. Não vi bioma da selva. Mas deve ter. O bioma que não deve ter é o do Arenito, tá? Mas o bioma da selva... Eu acredito que deva ter sim. Esse aqui é o bioma do... Badlands, né? Esse aqui. Vamos continuar levando eles pra lá. Que é caniço, né? Levar eles lá pra cima, lá é caniço pra nós. Tá. Então já tá ligado isso aqui, né? Tá ligado, mas não tem tarefa porque não tem petróleo, né, Marcelo? Então você vai levar isso aqui lá pra baixo. E vai espetar aqui, ó. Bomba de líquido. Aí nós temos um problema, que é a temperatura aqui. O que eu tenho que aguenta essa temperatura aqui? Nada. Seria amálgama de ouro. Tá quanto? Ah, aguenta sim. 64. Achei que tava mais quente. Morrendo de fome. O que que tá duplicante morrendo de fome? Aqui. E eletricidade. Pra ligar. Essa bomba. Aqui tá tudo pronto, ó. Terminou a pesquisa? Ainda não. Faltar 8 pontos. Longas viagens, não diga. Vamos continuar puxando aqui, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá. Bora. Vamos faltar. Completa com escada. Galera, ele chegou muito rápido por causa do poste de bombeiro. Pra voltar que é um pouquinho mais demorado. Julio. Camilo. Você não tem o ponto? Novato, você? Julio e Camilo. Ah, falta um ponto. Pronto, garoto. Aí, agora sim. Você não é tão rápido quanto os demais, mas, né, também não precisa ser uma lesma, né? Pronto, bomba sendo construída. Temperatura tá ótima. Tudo certo. Aqui nós vamos começar a processar já um pouco de petróleo. Forrar um petróleo. Né? Temos uma pequena dificuldade aqui nesse mapa em cozinhar petróleo. Porque não tem magma. Mas se aparecer um vulcão por aí, já resolve o problema. Aí, bombeando petróleo. Coisa linda, pô. Pronto. Agora é só o rapaz chegar aqui e fazer o serviço dele. Aí, vai aquecer, né? Vai dar problema de aquecimento aqui, porque a gente ainda não tem o que é necessário. Na verdade, eu já tenho, né? Deixa eu até voltar lá e fazer isso aqui, ó. Casca de ovo pra cal, de fóssil pra cal. Tá faltando um aqui ainda, alguma coisa. É, eu tenho que ter a carcaça do caranguejo, né? Certo? Vamos trocar esse cara aqui de lugar. Uma salinha do vapor já pra industrializar seria até melhor, né? Alguém já estragou um traje? Ainda não. Caramba, tá quanto a durabilidade? 65% ainda? Ah, é verdade. Da outra vez que eu joguei, eu joguei com os trajes quebrando três vezes mais rápido, né? Tô mal acostumado. Na verdade, tô bem acostumado, né? Quem vai sentar aqui? Quem é que gosta de sentar? Deixa eu ver. Pode ser o panda. Vai lá, panda. Mostra pra nós que você vai pegar... Hum... Pulmão de mergulhador. Vamos ver? Vamos ver. Concluir. Não. Pegou o melhor que tem. Otimista. Muito bom. Ele ainda é brabo. Pressiona aqui também. Cheio de banco de dados já espalhado por aí, né? Aí, aqui, o que a gente pode fazer? Pode agilizar o processo de levar o fóssil lá pra cima, como eu falei. Construindo aqui o carregador de transporte. E colocando aqui um autocoletor. Liga tudo isso na eletricidade. E liga o cabo aqui. E a gente pode fazer isso aqui, ó. Dessa forma. Faltou só o trilho. Como eu falei, né? É muito mais fácil juntar tudo num lugar só e levar de uma vez. A produção de plástico agora atorou, hein? Na hora. Duas toneladas. Então... Vamos pegar daqui e lá pra cima. Bora, bora, bora. Eita, passou. Não, é um pra mais, né? É aqui. Pronto. Estamos negativo aí enquanto de plástico. O jogo até travou. E muito. Estamos negativo. Coloca ele aqui. Eu posso usar essa rede pra ligar ele? É melhor não. Eu posso até usar a rede aqui, ó. Dos trajes. Mas essa rede que desce é melhor não. Porque ele gasta 900 e cacetada. Tinha esquecido aqui de terminar... Esse troço aqui. É aqui, né? É 96, Marcelo. Por que você tá indo tão longe assim? Vamos fazer com 4 de altura? 3 seria o suficiente, né? Dá pra ir bastante, mano. Mas tudo bem. Vamos até aqui mesmo. 92. Seria mais um só. Seria aqui, ó. Tá bom. Eu elimino isso aqui. E aqui ficou aberto, né? E não podia. Perdi o... Tranqueiro aqui. Vamos trazer isso aqui pra cá. Tá errado. É aqui, ó. É aqui. E fecha aqui. É isso. Como é que eles vão entrar pra construir aí? Ema, 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 né? 2, 2, 2, 2, 2. É aqui eles chegam já. E aqui? Não, porque já já eles vão começar a morrer aqui de fome. Pior que é... Ah, parou de produzir o plástico aqui. Porque eu tirei a... A saída. Ih, agora lascou. Bom, também eu tô produzindo plástico pra dar com pau em doido lá embaixo, né? Por que que pulou isso aqui? Sacanagem comigo, né? Eu deixo o petróleo cair aqui, pô. Perderam o acesso? Perderam o acesso. Onde veio parar uma cutia? Essa tá perdida no baile. E aqui a gente continua puxando pra cá. Vambora. Se precisar, faz escada. Pronto. Tubulação de tráfego já sendo construída, hein? Pode falar o que quiser. Só não pode falar que não tem tubo de tráfego na minha baile. Ih, caramba. Tem tubo de tráfego que não serve pra nada, né? Não tem saída nenhum. Chegou mais alguma coisa na impressora. Vamos ver. Cal. Obrigado. Falar em cal? Já ia esquecendo. Vamos fazer um pouquinho de carbono refinado. Eu não coloquei pra fazer nada. A gente faz aqui, ó. Rapidinho faz. Isso aí é... Na verdade é melhor até automatizar. Porque gasta pouquíssimo. Ah, porcaria da placa de pressão. Não constrói por cima. E aí a gente traz pra cá o armazenador. Põe a placa de pressão. Liga aqui. E... Eu tenho carvão? O que que... Dá pra fazer com lenha, tá? Dá pra fazer com lenha. Eu não sei se eu tenho carvão. Acho que não. Batatinha, frita. Um, dois, três, né? Sem parar. Essa é a geladeira mais improvisada da história, né? Essa daqui... Ela foi expandindo. Ninguém pediu, mas ela veio. Ó, já começou a esquentar até aqui em cima. É... Vamos lá, gente. Néctar. Inútil. A não ser pra alimentar esses bichos, porque eles dão o telo. E o telo é fonte de novos tipos de alimentação. Então, se você não tiver néctar, tá? Você não produz o telo, né? Você mata o que tem na tela e acabou. Não tem outra maneira de conseguir. Que é banha, né? É banha. Então, o néctar é só pra isso, tá? Utilizar o néctar pra produção de sacarose ou pra fazer plástico. Não vejo motivos, a não ser que você não tenha o doçouro. E no caso, aqui nesse mapa, eu não vi nenhum. Né? E aí faria todo sentido realmente não ter. Mas eu acredito que indo pro planeta secundário, tem doçouro no planeta secundário. Ou dozouro, né? A produção tá boa de plástico. Tá negativa, mas tá boa. Deixa eu ver aqui, ó. Ele mostra quanto tá negativo ainda? É... Plástico. Ele mostra... E reservado... É, tá mostrando errado, né? Quando passa o mouse em cima, não tá mostrando. Não tá. Antigamente mostrava quanto que faltava pra suprir a demanda. Ok. Tá saindo bastante. Não sei o que importa. É, mas... Putz aí, tá vendo a sacanagem aqui, ó? O petróleo não consegue ir pra lá. Continua puxando até chegar no canto do mapa. Se vira. Segura seu B, ó. Os dois lados. E os duplicantes, né? A velha mania de largar as coisas no chão. Quando bate o turno deles. Como é que tá separada a rotina? Nem lembro. Três, seis, sete, oito. Vou subir alguns. Nove. Dez. Onze. Doze. Pronto. Doze lá e doze aqui. Correndo de fome. Refeição ruim. Calma, gente. Vai melhorar. Estão muito exigentes. É, o plástico é assim mesmo, né? Você toma uma paulada forte no plástico. Quando você começa a utilizar ele. Mas depois ele... Ah, inclusive já. Tá quase pronto já. Depois ele estabiliza muito rápido. A produção de plástico é muito desproporcional no jogo. É muito rápida. Muito fácil. É difícil achar uma coisa que você fala nesse jogo aqui. Atualmente. Que você fala assim, mano. Isso aqui é difícil. Tem coisas chatas, né? Mas difícil mesmo. Não tem nada mais. Ó, já cheguei as duas pontas, ó. Alcançamos as duas laterais do mapa. Tá, então temos visualização total de todo o bioma petrolífero. É... O ideal mesmo aqui era derrubar tudo. Que é o que eu vou fazer, inclusive. Vamos derrubar tudo. Vai já ficar disponível. Deixa eu só passar aqui um... Flafão de malha. Bom. Próximo episódio a gente dá continuidade. A gente se vê lá. Já temos plástico. Já tá fazendo aí a tubulação. Tranquilo. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.